Olá pessoal, bem-vindos ao canal Amantes da Cozinha e Pastaria. Hoje vamos fazer fular algarvio à minha maneira. Temos aqui primeiro os nossos ingredientes, ovos, açúcar, banha, azeite, farinha, fermento, canela, erva doce. Temos aqui tudo agora à nossa espera. Não se esqueçam de pôr lá o vosso likezito. Vamos começar por juntar a farinha ou açúcar. Pode ser feita uma taça, pode ser feita uma batedeira. Nós temos aqui a batedeira, vamos utilizar a nossa batedeira. Pessoal, deixem lá as vossas dúvidas. Se tiverem algumas dúvidas no processo de confecção do fular. Agora, eu, entretanto, depois irei deixar na descrição do vídeo os ingredientes todos. Ainda vale a pena estarmos aqui a dizer, ai, tal, leva-se x gramas de farinha, isto e aquilo. Não. Pronto, vamos pôr isto agora aqui a bater, só para envolver. Podia ser feito uma taça, também era bastante tranquilo. Vamos pôr isto aqui a bater um pouco, só para envolver bem a farinha com o açúcar, porque fica sempre bem. Depois, vamos colocar o nosso fermento biológico seco. Se fosse fresco, tínhamos que pôr três vezes mais, eu vou deixar lá na descrição. E vamos envolver agora bem o fermento com a farinha e o açúcar. Isto convém sempre ficar bem envolvido. E agora vamos colocar o resto dos nossos ingredientes aqui dentro. Vamos começar por juntar a banha com o azeite. A banha está deretida, deretia com o azeite, não a ferver para não queimar o nosso fermento, mas de maneira que ficasse bem mole com o nosso azeite, depois mistura bem. Vamos envolvê-la. Dá aqui mais um toquezinho. Ok. Já está. Vamos colocar os nossos ovos. Ok. Ai não se pode desperdiçar nada. Não se pode desperdiçar nada, como está caro. Vamos colocar a raspa do limão. Ok. Agora vamos colocar a água que eu juntei com a nossa erva doce. A vez que está separada, envolve-a logo ali no dia, logo na água. Também é tranquilo. Como poderiam pôr separado o leite. Ok. Temos cá os ingredientes todos e vamos colocar a bater até isto fazer uma massa homogénea. Isto demora algum tempo a ficar a massa como nós queremos. Vai demorar algum tempo e vai ter que ficar em ponto véu. Ok. O segredo de isto está no ponto véu. Eu agora de seguida, assim que parar a máquina, que parece-me que está quase boa, vou mostrar a vocês o que é o ponto véu. Que é o segredo da maior parte das massas levedades, que é o ponto véu. Deixa-me lá ver a partir desta vez em ponto véu. Vamos lá aqui testar isto. Olha aqui está pessoal, ponto véu. A massa estica, devagar, não é? E não rasga. Ok. A ciência está aqui. Estica e não rasga. Até não esticamos muito, já rasgou, não é? Portanto, isto não é... Não é uma câmera da área. É ponto véu. Agora esta massa vai levedar 10 minutos. E agora, enquanto esta massa leveda, nós vamos fazer aqui uma outra coisa que também nos faz falta. Também nos vai fazer falta, que é a mistura do açúcar com a canela e a manteiga. Isto não está a dar jeito nenhum aqui. Eu acho que vou buscar uma tacinha. Porque eu acho que vou... É melhor uma taça. Uma taça aqui fica melhor. Uma taça azita. Fica-me bem melhor. Bem me parecia. Parecia-me que eu havia de dar, mas não deu. Isto agora vai fazer uma pasta. Isto demora algum tempo a ficar completamente envolvido. Eu podia ter derretido da manteiga a 100%, mas depois dá-me mais trabalho a espalhar. Depois vocês vão ver porquê. Para aqueça o vosso forno a 180 graus. Entretanto, a nossa massa já levedou. E vamos esticar aqui a nossa massa. Eu não vou-lhe colocar farinha para não tirar a umidade fantástica que ela tem. Vou-lhe colocar uma coisa muito nossa, muito tradicional, que é azeite. Bem, um bocadinho de azeite aqui na base e na nossa bancada. Vai fazer com que a massa estique e não se cole à bancada. E também dá sabor, não é? Como vocês lerem, eu calculo o azeite também dá um sabor porreiro. Portanto, vamos aqui tirar a nossa massa e vamos... E vamos metê-la aqui na bancada. Vou-lhe só esticar aqui um pouco. Vou-lhe esticar um pouco o roubo, porque isto é para fazer uma espécie de uma torta. Ok? Vamos aqui esticar e vou-lhe colocar mais um pouco de azeite para ela não colar. Vou-lhe colocar mais um pouco. E vamos colocar a nossa pasta, que é a mistura que nós fizemos há pouco, da manteiga, do açúcar, açúcar amarelo, ok? Importante. Açúcar amarelo e da canela. Não se esqueçam de aquecer o forno a 180 graus. Ok? 180 graus já aquecido. Entretanto, o forno vai aquecendo. Ok. Temos aqui a nossa pasta quase espalhada na nossa massa toda. Ok. E dá porreiro. Vamos enrolá-la. Não se esqueçam que isto depois tem que ser, antes de ir ao forno, tem que ser pincelado com ovo. Ok. E agora vamos cortar com um fio. Em vez de estarmos a cortar com uma faca, depois fica tudo muito mal amanhado, fica feio, vamos cortar com um fio. Vê, ficam perfeitos. Com o fio fica perfeito. Ok. Dentro de um arzito. Ok. E temos aqui o resto da massa para nós irmos fazer mais dois flores. Ok. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Ok. Aqui estão eles. Depois de ir ao forno, 180 graus. E depois de cortos, ficam com este aspecto. Pessoal, bem-vindo.